Oi? Pode! Eu vou me controlar pra não rir. É, da minha voz. Não! Oi, gente, eu sou a Dani Martinez. Calma, pra que que eu fiz isso? Oi, gente, eu sou a Dani Martinez. E hoje eu tô aqui com a Géfica Thaynara. Oi, gente. A best friend. E não pode ser diferente, né amiga? Hoje a gente vai trazer ideias best friend. Então são três ideias aqui no canal. E mais três ideias no canal da Gé. Acabou aqui? Corre pra lá. Vamos aprender? Vem. Pra primeira ideia, vamos usar biscuit branco. Pegue um pedaço e faça uma bolinha. Separe e faça uma minhoquinha bem fininha. Depois amasse com a ajuda de uma caneta. Pegue a bolinha novamente e mole com água. E vai colocando a minhoquinha em volta. Quando você coloca uma parte em cima do molhado, automaticamente ele cola um no outro. Pegue um palito de dente e espete embaixo da bolinha. E depois espete em um isopor pra ele ficar de pé. Agora você vai usar uma argolinha de bijuteria pra colocar em cima. Como eu não tenho, fiz um pedaço de arame. E é só encaixar na parte de cima. Espere secar por no mínimo 24 horas. E depois de seco, pinte com esmalte na cor que você quer o seu pirulito. Eu passei duas camadas pra ficar bem forte. E quando secar, faça os olhinhos e a boquinha com esmalte preto. Pode ser com um pincel bem fino ou até mesmo um palito de dente. E com esmalte branco, pinte o cabo e faça o brilho dos olhos. É gente, eu acho que essa fofura kawaii já tá merecendo o seu joinha, não tá? Por fim, é só cortar o palito e colocar em uma corrente. E tá pronto! Você já tem um pingente de pirulito super fofo e pode fazer um de cada cor, pra cada amiga. E esse gente é um super presente. Com certeza sua BFF vai amar ganhar. Pro próximo DIY, vamos precisar de um caderno espiral pequeno. Retire a mola e escolha um papel pra decorar. Comece recortando esses dois moldes na mesma estampa. E olha que legal, eles se encaixam. Depois escolha uma cor que combine com a estampa e recorte as duas partes do coração. E é só colar cada um na capa com o seu formato ali igual. Nós vamos colar a parte de baixo do coração na capa de trás do caderno. Observa que ali atrás fica ainda um pedaço do caderno aparecendo. Então marque essa parte e recorte também. Depois é só repetir o mesmo passo com a parte da frente e montar de novo o caderno. Olha só como ele fica bem legal. E o melhor é que sua BFF pode fazer o caderno dela. E cada uma com a sua cor que preferir. E quando estiverem juntas, os cadernos se encaixam, formando um só coração. Já deixa seu like e faça com sua amiga esse caderno super amor. Muito legal, né? Pra terceira ideia, vamos usar uma garrafa pet média. Que seja transparente e tenha uma parte lisa como essa aí. Com muito cuidado, recorte a parte do meio lisa. Eu estou usando estilete, mas recomendo usar uma tesoura que é bem menos perigoso. E se você for pequenininha, peça ajuda pra um adulto, hein? Depois de recortar toda essa parte do meio, divida em duas partes iguais. Ela fica meio mole assim. Mas é só você apoiar bem firme com a mão e passar no ferro de passar roupa bem quente. Tá aí mais uma missão que você, pequena, vai pedir pra mamãe fazer, tá bom? E aí é só você ir arredondando as bordas e ajeitando ali na mão pra ficar bem redondinho. Arredonda ali os dois lados nas duas partes. E olha só como fica legal. Você já tem duas pulseiras prontas pra decorar. Eu comecei escrevendo ali por dentro com uma caneta permanente preta. E não esquece que se for escrever, tem que fazer as letras ao contrário. Que aí quando você virar, vai ficar certinha a leitura. Depois é só decorar com esmaltes da sua cor preferida, misturar as cores ou fazer desenhos bem legais. E eu decidi fazer meio que um arco-íris ali usando três cores. O rosa, o amarelo e o azul. E em uma das pulseiras eu escrevi best e na outra friend. Assim eu posso trocar com minha amiga e a gente vai ficar ali com a pulseira igual de best friend. E olha só que fofura que elas ficam no braço. Eu gostei demais. E vocês? Oi? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de ir lá no canal da Jéssica. Eu tô esperando vocês lá. Tem mais ideias, best friend, super show. Vocês vão adorar. Vai fazer aí com a sua amiga que vai ficar tudo bonitinho, né, Jé? Você vai. E olha lá no meu canal, minha voz é normal. Torroca. E depois conta pra gente qual ideia vocês mais gostaram. É isso aí, deixa nos comentários. E eu prometi que não ia zoar a voz da Jé. A gente vai se vendo por aí, gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.